Está aí um clássico da Yamaha, tá? Esse é o PSR 185, se eu não me engano, PSR 185 ali ó. Atenção preventiva e corretiva. Não está ligando. A fonte já foi restaurada e agora nós vamos mexer no teclado, ok? É desse jeito. Música eletrônica e informática para solução de problemas.